Galera, seguinte, da próxima vez que você fizer uma compra na Amazon, utilize o meu link de associado que está na descrição desse vídeo. Através desse link, vocês vão poder aproveitar as ofertas e promoções da Amazon e de quebra vocês vão ajudar e muito o meu canal. É bem simples, basta clicar no link, navegar pelo site ou buscar o item que você quer comprar, colocar no carrinho de compras e GG. Vocês não vão ter nenhum custo adicional e vão estar ajudando muito o meu canal, beleza? Vamos para o vídeo. Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coy, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Elders Gate 3. Descanso longo? Descanso longo. Cara, como a gente está dentro de uma dungeon... Ih, caramba. Limpar o suor da sua testa, esfregar suas mãos doloridas, tocar a sua boca com os dedos, piscar para tentar alaviar o desconforto. Limpar o suor da sua testa. Vem, seu palco... Vem, seu coração torre, vila-vila-vila-vila-vila-vila-vila-vila-vila-vila-vila-vila-vila-vila. Eu posso. Eu vejo isso em você. Eu sinto isso em mim. Nós estamos perdidos. Eu vou ser rápida com a minha bleda. Primeiro você, depois os outros. Depois eu mesma. Se a sua mente se interrompe, você senta um pouco de incertidão. Um pouco de desgaste. Inviti de sabedoria. Explorar a mente de Leisel. Persuasão. Você está exausto. Manipulação. Vamos lá. Calma, 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 calma. Você está exausto também. Abaixe sua arma antes que ela te faça alguma besteira. É só uma febre. Basta um pouco de repouso. Tenho vantagem. Vantagem. Cara, todos eu tenho vantagem, mano. Entregar-se a Leisel. Você não se tornará uma abominação. Caraca. Essa seria a ação que o paladino tomaria. Deixe-me ser assim. Vrakergorg, escatzei. Morte do personagem. Um membro do seu grupo morreu. Ok. Por essa, eu não esperava. Umbralma. Por favor. Faça as honras. Oh, meu querido. Sua hora não chegou ainda, não. Minhas moedas. Muito bem. E agora? Onde está seu deus, Leisel? Caraca, eu pensei que ia dar game over no jogo, brother. Onde está seu deus, Leisel? O Gale é positivamente voracioso. Ignorou completamente o que aconteceu. Bom, deixe-me assinar toda a mágica que ele precisa. Assim como ele não se assinar em uma gifianca de silva. Achamos uma falha narrativa no jogo. Ou resolvi o problema antes dele ter acontecido. Mas, vamos lá, né, cara? Se era para ter morrido e ela falou que ia matar todo mundo, ela matasse todo mundo, aparecesse uma tela final do jogo ou alguma coisa assim e game over. Ficou muito estranho. Muito estranho o que aconteceu aqui. Mas, beleza. Eu tomei a atitude certa como paladino. O que você sabe sobre os devoradores de mente? Por que, eu sou, praticamente, um experto. Eles têm tentacos, você sabe? É bastante chocante. O druid Halson tem algum tipo de espécie de mente em uma jarra em seus quartos. Uma réplica, sem dúvida, mas realmente fascinante para ver a próxima. O que? Eu lutei contra um deles. E sobre os parasitas? Sabe alguma coisa a respeito deles? Um devorador de mente sempre não tomou uma lava no meu cérebro. Isso é muito impossível. Você teria que ter feito o Ceramorphosis por agora. Ceramorphosis? Fale sobre isso. Quem me dera o seu ceticismo potesse alterar os fatos. Se o que você disse fosse verdade, você seria um Mind Flayer por agora. Você? Você foi infectado por um Mind Flayer? Hum, ridículo. Não é? É, me examine. Veja com seus próprios olhos. Talvez isso seja para o melhor. Eu seria irresponsável não para debunkir uma questão estranha. Cena nova, tá? Não tinha antigamente, não. Quer dizer, eu não lembro. Muito bom o volo, cara. Quero me livrar desta coisa. Custe o que custar. Se nós conseguiremos, nós teríamos um espécimen de incrível raridade em nossas mãos. Eu preciso pesquisar os particulares, por exemplo. Dê-me um pouco de tempo e eu vou ter esse pequeno problema assustado. Polo decidiu ficar no nosso acampamento. Ter um acadêmico tão ilustre por perto pode ser útil. E você recebe uma armadura. Blazer da Benevolência. Em comum, armaduras leves. Rimas imedi... 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 Remedi... Remediadas, perdão. Ao insuflar um aliado com inspiração de bardo, você ganha mais 4 pontos de vida temporário. Caraca, meu irmão. Opa, de bardo. A gente vai ter um bardo na equipe em breve, eu acho. Bom, eu não vou parar para conversar com ninguém agora, até porque a gente está no meio de uma dungeon, né? O meu objetivo aqui era só... Ah, eu vou conversar com ela, né? Ela a gente conversa. Então, a Gale só consuma itens mágicos, como eu faço vinho. Nós realmente somos uma equipe aparte. Mas, sem dúvida, as quirks vão, isso é uma nova para mim. Aconteceu uma coisa estranha. O artefato que você estava carregando, pareceu simplesmente vir até mim. Uh, boa! Vamos justificar isso aí, hein? Eu sei. Eu senti. Sentiu? Voar para longe de você? Na verdade, aconteceu quando eu tirei ela do grupo, mas eu gostei da justificativa, porque estava faltando isso para mim. Sim. Não, não sei. Eu não sei. O artefato parece que tem poder. Do pão é que você quer ele de volta. Ah, obrigado. Obrigado, obrigado por ter justificado uma parada que eu estava reclamando já tem algum tempo, que era desse diabo, desse artefato estar comigo e não estar com o Brauma. Ok, uma bênção de Char. Quero falar com você sobre o que aconteceu conosco. Vamos ver se já avançou aqui, como estão as nossas estimativas. Eu não acredito que eu nunca tive um confidante como você. E se eu tenho, eu não consigo lembrar eles. Afinal, o que eu compartilhei com você sobre o meu passado, sobre ser salvado por o wolf. Isso não é algo que eu normalmente mesmo sonharia de compartilhar. Querer salvar o dia, né? No caso, salvar o dia seria salvar os refugiados. Eu vou... Dar mais tempo de tela para os outros personagens, porque a minha intenção é, nessa série do Paladino, a gente conseguir fazer a maior quantidade de missões possíveis. Incluindo as missões pessoais de cada herói. Eita, rapaz. Eu vim apenas no tempo. Você se transformou. Eu conheço a sua voz. Eu já ouvi antes. Pelos nove infernos, quem é você? Boa. Sua salvação. E não pela primeira vez. Eu te salvou antes. Aceitar a mão e que lhe foi oferecida. Boa. Boa. Nós não temos muito tempo, então, escutem bem. Tem um grande potencial dentro de você. Isso vem daquele parasita. Sua instintura é resistir o poder que ele dá, mas você deve aceitar. Número. Eu vou manter a sua vida, mas por causa de nós ambos, você deve... Learn to wield it. A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. Você pode mudar isso, mas apenas se você abraça o seu potencial. Eu tenho que ir. O inimigo está secairando. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Agora, você vai se sentir melhor, eu prometo. Caramba, velho. Abraça o seu potencial. Então vamos lá, seguinte. Não tem como pausar o jogo. Essa personagem que apareceu agora é o Guardião, que a gente constrói lá no começo do jogo, quando a gente está construindo o nosso personagem. A galera lamentou muito, porque eu não tinha feito o Guardião, a imagem ou do pai do meu personagem, que era o Paladino, ou a mãe do meu personagem, que seria uma orc. E eu também me lamentei por isso. Só que, na versão do acesso antecipado do jogo, esse Guardião era como se fosse um personagem que despertasse os desejos mais profundos do meu boneco, sabe? Então ele tinha uma coisa mais romântica em volta desse relacionamento. Por isso que eu não fiz que o Guardião fosse nem o pai nem a mãe dele. Entendeu? Só que agora eu estou um pouco arrependido, porque eu realmente queria que ele fosse ou o pai ou a mãe, já que não existe mais uma relação de romance entre o personagem e o seu Guardião. Eu, honestamente, vou ver se já lançaram algum mod para que eu possa fazer essa edição, porque eu quero fazer isso. Sua pesquisa revelou algo que possa me ajudar com o problema do Parasita? Caraca, de um dia para o outro. Minha pesquisa revelou uma técnica bastante maravilhosa que parece bastante acionável. Não é tão profundo. Só atrás da ordem do escritório. Eu poderia tentar uma extracção. Eu tenho um dedo na minha tunica, afinal de tudo. Oh. Quantas vezes você já fez isso? Eu te vi. Eu já pensava de isso mil vezes mais. Faça. Ah, suportar o desconforto desde que ele continue. Você tem a mínima ideia do que você está fazendo? Ah não, vamos lá. Suportar com o desconforto. Encontrar o desconforto entre o olho e o soco. Volo frowns e começa a empurrar. Cerra os punhos. Ah, porra! Tentar ao máximo não se mexer. Será que eu já estou... Observar o equipamento, mas permite que ele continue. Volo lentamente traz o icepic mais perto do seu olho. Agora, não move. prender a respiração. O metal frio pressa contra a pele debaixo da sua briga. E então... tap, tap, stab. Meu Deus! Você sentiu isso? Ah! Eu acho que temos a blighter na corrida. Ahm... A caca? Eu concordo. É um fiesto, um... 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 Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the mud. Trat! He pauses, looks down at your eye and recoils slightly as it sinks into the mud. Você arrancou meu olho. Acho que não estou enxergando com um dos olhos. Sim, é um pouco. um olho de vidro. Eu não posso ajudar mas me sentir partecipado. Talvez há algo mais que eu posso fazer. Um olho de vidro. Um relicão superior para aquele velho joelho que você foi treinado para prová-lo para o tamanho. E... foi muito bom ter conhecido com você. Tenho certeza que você vai resolver seu pequeno problema de uma forma ou de outra. De longe de aqui se você for desculpa. Desculpa, meu amigo. Tchau. caraca. Velho, o volo me deixou cego e se picou. Olhos sangrando. revelar invisibilidade permanente. Você pode ver criaturas invisíveis dentro de um raio de nove metros. As criaturas precisam passar por um teste de resistência de estresa ou perdem a invisibilidade e o meu personagem agora tem um olho de vidro. Caraca, velho. Que maluquice do volo, velho. E óbvio que ele não resolveu o meu problema, mas eu ganhei uma habilidade. Baneiro. Caraca, cadê esse olho de vidro no meu inventário, brother? Nem aparece. Nossa. Agora, a pena é que visualmente não muda o boneco, né? Poderia ter mudado, botar um tapa-olho. Se bem que senão não ganharia o olho. Meu Deus, volo, vou te contar, velho. Provavelmente eu devo encontrar com ele por aí em outros momentos. Salvar o jogo não foi interessante. Ih, vamos cair fora. Caraca, mano. Vamos lá, né? Nossa rotininha, armadura arcana, nível 1. Show. Auxílio. Nível 2. Show. Estamos prontos para a próxima sala. E agora, com o olho de vidro. parece que você... 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 O lance dos guardas, né? Tá bom. Taca, né, amigo? Taca, né, amigo? 13. Mais uma facadinha aqui. Já foi. Já começa assim, amigas. E... fatiou. Não dá pra ficar invisível, mas acho que na próxima eu consigo. Vou ver o que é que eu tenho aqui. Tá tudo muito bem iluminado. Temos dois aqui, né? 27 e 19. Só que tem vários que vão agir no turno seguinte. E aí, se eu andar com o Gale agora, eu posso deixar ele em apuros. E vai vir monstro de tudo quanto é lado, cara. Hum, talvez não seja muito prudente andar com o Gale agora, não. Vou deixar ele pra trás aqui. Vai lá, turminha. Presa? Mandou uma danação na presa? Tô pensando se eu ativo a habilidade do do heroísmo agora, mas acho que não. Pam, 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 pam. Ah, deixa eu ver. 19. Ah, vamos começar suave. Chama sagrada, 50% de chance. 45. Ah, vamos 50. Chegou. E ainda perdeu a marca do caçador. Show. O que foi que ela falou? Essa galera tá se desengajando de quem, pelo amor de Deus? E por que eles são tão pequenininhos? Três. Um. Isso tem nome de números? Tá bom. Acho que a gente não precisa gastar nossas melhores habilidades num combate simples, não, hein? Pensando aqui se eu uso disparada já pra tancar um deles. vamos lá. Provavelmente é só dois. Que isso, cara? Puts, grila. São orgs? E agora? Eu acho que encontramos o nosso orso. fatio... Pra que lado? Fatio... esconder-se. Esconder-se. Escondeu. Pateou. Ah, não brinca, mano. Erradaço. Vamos lá. Terreno elevado. 70% de chance de acerto aqui. Aqui eu tenho que me movimentar. Podia acertar esse cara aqui que já tá com 19. Vai. 5. Uma pena. Agora é só a hora. Pensando, né? Tem dois juntos aqui. Então vamos nessa, estrondo. Pô, é muito desperdício, né, velho? 24 de dano. Ah, vamos nessa, cara. Tchau. Ah, o outro. Tomou. Hum, eles vão abrir. Eles vão derrubar essa porta, hein. Esses orgs vão derrubar essa porta. Errou. Jump, né? Não consigo saltar daqui. Porra, tô no meio do... Do caldinho aqui, brother. Eu posso cair a qualquer momento. E ainda tá com o código errado. Você vê ali dobrado o terreno. Merda. Disparada. Cheguei, hein. Poderia tentar uma coronhada. E aí? Destruição divina na coronhada, brother. Bora, né? Já que a gente perdeu aí alguns turnos. E o cara tem 26 de vida, né? 27. Caraca, é muito apelão, velho. Desorientado. Disparada, sério mesmo? Vai tomar outro. E aí? Não precisa. Não reagir. Pô, ele poderia ter feito um ataque de oportunidade. Hum, ele vai liberar os bichinhos agora. Meu amigo! E foi atrás do outro. Pã, pã, pã. Hum, ação extra. Ação bônus, desculpa. Disparada. Show. E aí agora saca do arco. Estampa. 60% de chance. Eu não vou ter como, né? Não tô em vantagem, então... Cinco. Eu vejo o que é que chega lá. Tio Toach. Droga. Quem é que tá falando? Um Gale. Vocês tão ouvindo? Again! Ih, caiu. Agora deu bom. Aí eu vou. Porra, 26 pontos de vida. Raio tratante? Deixa eu ver o que ela tem aqui de interessante. Ó, tem reflexos. Eu acho que a gente não vai precisar da bênção, não. Boa, 70% de chance do raio traçante, hein? Vai. Show. 15 de dano. Ainda tá... Ainda tem o... A habilidade é que os próximos ataques nele vão ser... Com vantagem. Tu não vai chegar lá, né, véi? Tu não tá conseguindo chegar em ninguém, brother. Olha aí, surto de ação, guerreirinho. Meu guerreirinho. Hum, isso aqui vai ser legal. Pô, caraca. 16 de dano, bicho. Agora sim. Estamos em vantagem. 88% de chance de acerto. Piu! 10. Raio tratante. Passou. Show. Cara, se você mirar direitinho... O estrondo pega todo mundo. Boa. Caraca, matou os dois. Só ficou o açougueiro, coitado. Meu Deus, esse açougueiro tá rendendo também, viu? Caraca, a mulher não tá acertando ninguém. GG, né? Olha aí quem apareceu. Fico feliz em ter ajudado. Você é o Halcyn. Mestre Halcyn do Sotuário de Esmeralda. Fico feliz em ter ajudado. Eu falei com o Nett. Ela disse que você poderia me ajudar com o parasita na minha cabeça. Eu ouvi falar que você é um curandeiro umpar. Preciso de ajuda. Caraca, vamos lá, velho. Mais uma vez. Roleplay do Paladino. Eu já estive no Santuário. Você tá correndo perigo. Eu sou consciente. Eu fulgamente deixei-o vulnerável com esse rabo. Há trabalho para ser feito. Aquele olhar nos seus olhos. Eu já vi antes. Você se sente bem? Opa. Opa. Oak Father preserve you, child. Você está infectado, não é? Os Mind Flayers spawnam. Mas... Algo é diferente. Você está consciente do monstro dentro de você. Você não se sentiu ao absoluto como as reales souls fazem. Como é isso possível? Não sei. Eu fugi de uma nave litíde depois de me infectar. Talvez o processo tenha sido interrompido. Acho que esse artefato tem alguma coisa a ver com isso. Cara, eu não sei. Porque eu também... Eu, Paulo Coi, não acho que o artefato tenha alguma coisa a ver com isso. Eu não sei. Exert controle sobre os infectados. Eu me desculpe de dizer. Eu não posso desculpar essa magia, que significa que eu não posso curá-los. Mas isso não significa que eu não posso ajudar. Eu não encontrei o que eu vim aqui para. A maneira de retirar os tadpoles. Mas eu encontrei a melhor coisa. Eu encontrei onde eles vêm. Me conte o que você aprendeu sobre a origem das lavas. Essa magia não é típica... Não é típica de com os devoradores de mentes procriam? Boa. Caramba. Me conte o que você aprendeu sobre a origem das lavas. Caraca, meu irmão. Tá aprofundando aqui o rolê, hein. Eu ouvi que os cultos estão enviando todos os seus captivos para as caixas de moonrise. Inocentes vão lá. As verdes souls vêm. Dado que todas essas verdes souls estão infectadas, tem que ser a source dessa magia. Se você quiser encontrar uma cura, você deve ir lá e descobrir como os tadpoles estão sendo manipulados. Ok. Então, aqui, neste exato momento, a gente desvincula de certo ponto a culpa dos devoradores de mentes. Na verdade, eles estão utilizando as lavas dos devoradores de mentes pra fazer alguma outra coisa pior. Que são as almas puras, né. Vamos lá, vamos continuar. Você parece saber muita coisa sobre isso. Quer ir comigo para a Torre do Luar? Parasetas alterados? Uma cura na Torre do Luar? Talvez. Parece um palpite, no máximo. Ok. Você parece saber muita coisa. Quer ir comigo? Eu gostaria que eu pudesse. Mas ainda tem trabalho que eu tenho ainda para terminar. O sangue que eu tenho ainda para esplenar. Que isso, cara? Eu não tenho direito de perguntar mais de você. Mas se você pudesse me ajudar, eu seria livre de se juntar na sua jornada para a Moonrise. Eu não posso permitir que esses pedras me ajudassem a minha roda. A ordem natural deve ser protetiva. Tudo bem. Como eu ajudo? Tem um urso druida transform... Transmofo do meu lado pode tornar as coisas mais fáceis. Eu cuido disso. Você vai para um lugar seguro. O Santoro não é problema. Opa, calma. Ah, ter um urso druida Transmofo do meu lado pode tornar as coisas mais fáceis. Venha comigo. Nós temos um seguidor urso. Seguidores, alguns aliados podem se juntar temporariamente a você. Ah, tá. Beleza. Tutorialzinho. Nice. Povos de galinha podre. Você pode amarrar o meu trabalho. E agora a missão ficou mais clara ainda, né? Vamos derrotar os líderes dos Goblins. Vamos derrotar os líderes dos Goblinos. Opa. Botas rompantes. Surto de adrenalina. Quando o portador faz uma disparada ou uma ação similar em combate, ganha ira por três turnos. Ira. Você recebe um bônus de dano. Rapaz! Por favor! Ah, quando você faz uma disparada ou ação similar em combate. Caraca, maluco. Por favor. Pegar. Deixa eu ver qual é a botinha que eu tô utilizando. Bota genérica. Mais recente. Equipar. Ah, maluco. Agora o troço vai ficar bom. Coloco de brinquedo que bonitinho. Tem uns baús aqui pra gente dar uma olhadinha. Perna decepada. Doce. É o tipo de comida que talvez a gente não coma. Cara, eu tenho que organizar meu inventário, velho. Corrente de feras. Imagina de... Putz. Amizade com o animal não é falar com o animal. Peraí. Corrente do mestre das feras. Amizade com o animal. Convença uma fera a não atacar você. Pô, não era bem isso que eu queria, mano. Mas já é alguma coisa, né? Tem mais baús. Eu sei que aqui tem vários baús. Vamos olhar todos. Bem que eu acho que esses aqui eu já olhei. Não. Não, porque a gente tinha... O... A porradaria começou e a gente já tava na... Quando a gente entrou nessa sala a porradaria já tava estancando, então... Não deu pra olhar esses baús. Flechas ácidas, pergaminho do estrondo e detectar pensamentos. Galé. Não há tempo para a mercê. Não! Miss click, velho. Caraca, você viu que cagada? O que foi que aconteceu aqui exatamente? Era um... Era um barril de vinho. Eu dei um miss click que era pra ter clicado no outro barril que não era barril de vinho. Se fosse uma espada comum, só ia derramar vinho no chão. Mas como é uma porra de uma espada flamejante... É, né? Eu vou pegar... Eu vou ter que curar o urso. Vou usar essas poções de cura pequena mesmo. Eu tenho de sobra. Só causei mais dano no urso mesmo. Ah, meu Deus do céu. Deixa quieto, cara. Vambora, velho. Vambora. O negócio tá... sofrível aqui. Salvou por quê? Salvou automaticamente. Os bauzão gigante, não tem nada. Hora de brilhar, bebê. Acho que é a primeira vez que o Astarion falha em abrir e fechadura, hein? Não, não. Não é a primeira vez, não. Teve lá o do Necronômico também que a gente não conseguiu. Cazulo de aranha. Cazulo de aranha. Ai, meu Deus do céu. Buraco misterioso. Investigação. Inspecionar o corpo. Ah, não fode. Caraca, se eu tivesse mestrando, eu utilizaria essa frase aí. É uma forma mais interessante da gente resolver isso. Não dá pra gente falar com o cara, que pena. Eu vou tentar com outro personagem. Ah, não. Ué, posso investigar de novo com o mesmo boneco? Vambora. O jogo deixou? virar o corpo. O corpo vem loose, revelando um túnel. Talvez você possa escapar de onde ele falhou. Tô. Acho que agora a gente consegue falar com o elfe morto. Com o elfe morto. Vamos bater um prapo, irmão. Quem é você? Como você veio parar aqui? Por que tem um coração em um de seus sapatos? Você era o único prisioneiro e como você ficou preso no túnel? Vamos lá. Quem é você? Por que tem um coração em um de seus sapatos? Meu filho, Garland, fez isso. Se eu o esqueci, eu poderia olhar e lembrar que ele. Que bonito. Ok, fiz duas perguntas, eu tenho direito a cinco. O que vai dar, hein? Como você veio parar aqui? Você era o único prisioneiro? Bicho. Ficou estranho a cena. Como foi que você ficou preso no túnel? Show. Acho que dá pra gente salvar o jogo agora. Vamos fugir da prisão. Achamos o Halcyn, mas agora a gente tem uma missão que é derrotar os líderes dos Goblins. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo. Muito obrigado a você que assistiu. Não se esqueça de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.